e o povo tem que saber o que é verdade que ele tem tem uma mensagem do Acreano a sua família seria o Jeff Bezos seria o Jeff Bezos o velho da Havan americano Luciano você também vai que o Jeff Bezos ficou bobadão né se eu ficar parecido na foto você tá de super-herói tá parecido com a pergunta é Luciano você também vai criar foguetes igual a ele hoje ele viajou um pouco espaço no próprio foguete dele e como anda seu relacionamento com o Orochinho vocês ainda se fala que legal esse do Horácio foi fantástico a gente entrou numa Twitter né foi uma loucura uma loucura a gente tava lá na van e o nosso pessoal viu que ele tava ao vivo e entrou no negócio dele né foi uma loucura assim loucura uma loucura aquele jovem foi 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 e a gente falou depois eu acho um abraço para o telefone também com ele né que muito 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 bom muito legal e sobre o eu vi o beijo hoje até fiz uma brincadeira lá na